Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Hoje vamos fazer aqui uma videoaula sobre análise de estruturas Onde nós vamos resolver uma treliça Utilizando o método das sessões ou o método de Ritter Também conhecido como método de Ritter Então eu escolhi aqui uma treliça Ela está no livro do Bill Johnson Ela tem aí as condições estabelecidas como isostática E em cima disso daí a gente vai resolver esse exercício Então para começar a fazer isso daí Vamos ver o enunciado Ele quer determinar as forças nas barras BC e FG Então ele quer saber a força nessa barra BC e aqui em FG Utilizando o método das sessões Então quer dizer, a gente não vai resolver nó a nó A gente vai procurar uma alternativa Para poder cortar a treliça Dividir em duas partes E procurar uma forma onde eu consiga ter o menor número de incógnitas Para poder resolver essas duas barras aí Claro, separadamente no caso Porque as barras elas estão independentes aqui, né BC e FG Então a gente vai ter que resolver isso aqui de forma separada Então muitas vezes os passos que a gente vai utilizar vão acabar se repetindo Então começando aí a resolução A gente vai trabalhar De forma a identificar os apoios Então aqui No A nós temos um apoio fixo Onde ele tem duas reações perpendiculares entre si Que eu chamei aqui de AX e AY E o apoio E Ele é um apoio móvel Que ele vai ter uma reação perpendicular à superfície Então aqui eu chamei de EY Então com isso No segundo passo Nós vamos desenvolver E escrever as equações de equilíbrio Então as equações de equilíbrio aqui Vão ser Para a soma de forças horizontais igual a zero Nós só temos aqui o AX na horizontal Então AX igual a zero Nós já determinamos o valor dele Mas por via das dúvidas Colocamos ali como a equação 1 Foi a primeira equação que nós utilizamos Depois Soma das forças verticais igual a zero Na vertical nós temos o AY Essa força de 20 para baixo Essa outra força de 20 Essa outra força de 20 E o EY Então a equação vai ficar AY para cima positivo EY para cima também positivo E as três forças de 20 E a montana para baixo As três vão ser negativas E chamei isso aí de equação 2 Agora fazendo a equação de momentos Então eu estou escolhendo aqui o ponto A O apoio A Para fazer momento O que girar no horário Estou colocando como negativo Então a ideia é sempre pensar De que o que a força vai provocar Em relação a estrutura No cálculo do momento Para onde que ela vai estar girando Então No caso aqui Eu fiz EY EY vezes 8 positivo Isso quer dizer o que? Essa força EY Ela tem tendência de girar a trilista No sentido anti-horário E a distância dela Em relação ao apoio 8 metros Essa força de 20 Tendência de girar a trilista No sentido horário Com uma distância de 20 metros Por isso que ela ficou negativa Essa outra força de 20 A distância de 4 metros Também ficou negativa E essa outra força de 20 Também girando no horário Com uma distância de 6 metros Negativa Então Com isso nós conseguimos montar A terceira equação A partir daí Nós vamos ter que resolver Essas equações Então Nosso terceiro passo Seria a resolução Essas equações de equilíbrio Então começando a resolução Através da equação 3 8Y Menos 20 vezes 2 Menos 20 vezes 4 Menos 20 vezes 6 Isso aí vai dar 8Y Menos 40 Menos 80 Menos 120 Igual a 0 Com isso nós vamos ficar Com 8Y Igual a 240 Então EY Igual a 30 kN Substituindo EY Na equação 2 Nós vamos chegar Que AY Também Vai ser igual a 30 kN E da equação 1 Nós já temos O valor de AX Que vale 0 Observe o seguinte Talvez nós nem precisaríamos Ter feito Essa Esse cálculo Por que? A treliça é simétrica Então Eu teria aqui Uma condição de simetria 60 kN Apontando para baixo Todas equidistantes Então quer dizer Metade Desse esforço Todo Estaria nesse apoio Outra metade No apoio P Que seria 30 kN Para cada um dos apoios Então agora A gente tem que analisar Como a gente vai realizar Aqueles cortes Então Uma das forças Que nós queremos calcular É a força BC Então nós vamos ter que Inserir um corte Aqui De forma a Procurar ter O menor número De incógnitas Na resolução Então Eu vou optar aqui Para poder fazer A seção O corte Exatamente nessa condição Então ela vai atingir A barra GH A barra BG E a barra BC E eu tenho uma outra ali Que seria a barra FG Então Procurar também Uma alternativa Vou seccionar ali Como sendo Cortando FG Cortando GD E cortando CD Observa que aqui Nós temos forças Que nós queremos calcular Que são horizontais Então uma das melhores condições É fazer o que? Um corte na vertical De forma com que O que nós precisamos Observar É se nesses cortes Nós vamos conseguir Eliminar a maior quantidade De incógnitas Na resolução Então fazendo isso daí Cortei Primeiro aqui Para calcular o BC Então Ela vai ficar Seccionada De forma que Nós temos agora Dois corpos Um corpo formado Do lado esquerdo Um corpo formado Do lado direito Aqui você pode escolher Qual o caminho Que você quer seguir Eu vou escolher Esse lado Por que? Porque aqui vai ficar Uma condição mais fácil De se resolver Vou ter um menor Número de forças Para poder trabalhar Então Aqui no corte Apareceu FGH Como ação E reação Observa que nós estamos Adotando Forças de tração Na barra Mesma coisa aqui FBG FBG Também tração Na barra E FBC FBC Tração na barra Então eu vou escolher Este lado aqui O lado esquerdo Para poder trabalhar Observando o seguinte Aqui eu tenho Duas forças Que estão saindo Do mesmo ponto Né? Então eu até poderia Trabalhar em cima Deste cara aqui Para poder resolver O meu problema Né? Mas O que eu vou fazer? Vou buscar ali Uma forma Onde Eu consiga Eliminar O maior número De incógnitas Possível Né? No caso aqui Eu estou escolhendo O ponto G Para poder fazer o que? Para poder aplicar A equação de momentos Então Se eu escolho O ponto G Essa força Ela passa Pelo ponto G Essa força Também passa Pelo ponto G Então se Essas duas forças Estão passando Pelo ponto G Elas não vão gerar Momentos No ponto G Ao contrário Dessa força FBC Ela tem uma distância Em relação a G Então ela gera Momento Então com isso Eu escolhi ali O ponto G Como sendo O ponto Para poder fazer O somatório De momentos Então vai ficar Menos 30 Girando no sentido Horário Em relação a G Com uma distância De 4 metros 20 Em relação a G Vai girar no sentido Anti-horário Então ele vai ficar Positivo E FBC Também vai girar No sentido Anti-horário Vai ficar positivo Então com isso Nós vamos ter lá Menos 120 Mais 40 Mais 2FBC E aí Nós vamos chegar Aqui FBC Vai ser igual A 40 Kilo Newtons Como o valor Foi positivo Quer dizer que O sentido Que nós adotamos Para essa Para essa barra Está correto Continuando Para fazer o cálculo Em relação A outra Barra Nós vamos Aqui Trabalhar Na mesma condição Cortando a barra FFG DG E CD Então Nós vamos ter que fazer A mesma Alternativa A mesma condição Que nós fizemos Anteriormente Vamos ter que escolher Um lado E a partir desse lado Nós vamos começar A resolver Poderia escolher O lado esquerdo Novamente Mas escolhendo O lado esquerdo Eu teria mais Forças Para poder fazer O cálculo Então eu vou escolher Agora o lado direito E escolhendo O lado direito Eu vou observar O seguinte As forças Que nós temos Ali FDG FFG E FCD Tanto FDG Quando FFG As duas Elas passam Pelo ponto G Então elas tem Como polo O ponto G Então Como eu quero Descobrir A barra FFG Então não vai adiantar Eu fazer o momento Nesse ponto Eu vou ter que escolher Um outro ponto Para poder fazer o momento Então o que eu vou fazer Eu vou escolher O ponto D Para poder fazer o momento Por que FDG Passa pelo ponto D FCD Também passa Pelo ponto D Porém FFG Não passa Pelo ponto D Então com isso Eu consigo calcular A força FFG Fazendo o que Momentos Em relação Ao ponto D Então Soma Dos momentos Em relação Ao ponto D Igual a zero 30 Vezes 2 Girando no sentido Anti-horário Que eu estou fazendo Em relação ao ponto D O braço Dessa força De 30 Seria 2 metros E FFG Girando no sentido Anti-horário Também Com uma distância De 2 metros Então ela vai ficar Aqui Com um momento Também positivo Com isso Nós vamos ficar Com 2 FFG Igual a Menos 60 Esse aqui Passou para o outro lado Negativo E daí nós vamos Encontrar que FFG É igual a Menos 30 Kilo Nútons Portanto Nós temos aí Uma força De compressão Na barra Por isso Que ela deu O valor Negativo Então O método Das sessões É um método Que você tem que Pensar Numa alternativa De facilitar A resolução Do problema De forma a buscar Sempre um ponto Onde você vai ter O menor número De incógnitas Para poder trabalhar Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você não está Inscrito no canal Se inscreva Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu Joinha Para nós E com isso Consegue Fazer o canal Sempre crescer Tá legal? Então Até o próximo vídeo